Continuação do audio tutorial Rosa, podem conseguir, eu acho que podem conseguir em todos menos na arma Sim, acho que pode-se conseguir todos menos nas armas E no... Ah, eu estava a dizer mal pessoal, também ali O Rubi acho que não dá para ser nas armas, Rubi não dá para ser nas armas nem nos anéis Acho eu, portanto aqui a mesma coisa, aqui é mais para os equipamentos Digamos que é proteção física Mesma coisa que a parte física, ali dos espinélios A mágica também é mais para os equipamentos Aqui pessoal, só na arma, nos dois anéis e no colar Aqui só nos equipamentos pessoal, chapéu, capa, manto, cinto Botas, calças E pulseira Como nós vimos ainda há pouco, pessoal O Luciano estava a dizer mal, estava a dizer mal Quebra de defesa, ciano Pode-se conseguir na arma dos dois anéis e no colar Pronto, aí está, está muito bem explicado Este aqui está a mesma coisa, só arma, dois anéis e colar Neste caso também tinha outro equipamento que dá, mas já não coloquei aqui Eu acho que é na capa, na capa também se pode conseguir tanto O de quebra de defesa como aumentar os pontos do dano de quebra de defesa Pessoal, dourado, o que é que isto significa para aumentar a resistência? A resistência aqui é a quebra, ou seja, nós podemos ali aumentar a probabilidade de quebra Podemos aumentar os pontos do dano de quebra Para defendermos da quebra só com dourado E o dourado evita que façam quebra em nós Digamos que o oposto de aumentar a probabilidade da quebra É exatamente este dourado que aumenta a probabilidade de resistir à quebra, está bem? 15, buraco negro, encrustado com obsidiana para aumentar a chance de acerto crítico Pronto, o acerto crítico, que é muito necessário para sacerdote O que é que dá? Dão a arma, dá os dois anéis, dá o colar e dá o cinto O cinto também dá acerto crítico Tenho a probabilidade de acontecer mais vezes o acerto crítico com obsidianas, não é? 16, buraco laranja, encrustados com pedra do sol, aumenta o dano de ataque crítico Mesma coisa, só que em vez de aumentar a probabilidade, aumenta o número de pontos que me tira de dano Arma, anéis, colar e cinto, exatamente igual 17, buraco branco, encrustado com pedra da lua para aumentar a resistência ao crítico Aqui pessoal, branco faz exatamente o oposto do preto Ou seja, enquanto o preto dá mais probabilidade de acerto crítico O branco dá probabilidade a nós resistirmos ao acerto crítico Ou seja, se a pessoa tem um acerto crítico de 30 E eu tenho uma resistência, uma pedra, neste caso, pedras da lua Que consiga me dar uma resistência a 40 de dano crítico A probabilidade de ele me dar dano crítico é muito menor Portanto, tem essa situação, anula o preto Onde nós conseguimos nos equipamentos pessoal também Chapéu, capa, manto, cinto, calças e botas, não é? Aqui só podemos colocar nas botas, não podemos pôr verdes, emeraldas e mais equipamento nenhum Não estejam a procurar velocidade noutros equipamentos O único sítio que nós podemos pôr velocidade é nas botas E realmente faz exatamente isso, aumenta a nossa velocidade Percebemos aqui um bom tempo pessoal, mas é importante vocês perceberem Para conseguirem fazer uma boa estratégia para o vosso personagem Perceber cada uma das coisas aqui que faz Neste momento eu não vou usar Mas se vocês tiverem dificuldade É uma das coisas para vocês aumentarem o vosso ponto de vida Ou aumentarem o vosso dano E realmente com estas gemas consegue-se relativamente fácil Aqui para norte pessoal, agora estou aqui Na nação do mentor, não se esqueçam que no nível 15 Aqui para além de aprender as validades da vida tem outro mentor aqui Que é o Utaidou que nos ensinam a validade 15 E aqui com o grande duque Trinei nós fazemos as tais As tais missões que ficam aqui a oeste Entre a lei inicial e aqui São os tais 8 Para nós ganharmos XP Aqui onde nós pegamos nele Aqui onde nós pegamos também na missão 15 Que é para nós irmos lá à aldeia que fica a norte E depois voltar a trazer a mensagem Ele dá-nos o programinho para a habilidade 20 Que só podem aprender quando estiver em nível 20 Se vocês fizerem a missão Não poderem aprender Não ponham o programinho fora pessoal Esperem chegar ao nível 20 para conseguirem aprender Senão depois não tem novamente como conseguir esse programinho de novo Tenham muita atenção a isso Portanto nível 15 essa é a missão E nível 20 quando chegarem ao nível 20 Que é isso que eu quero lhe falar Vocês podiam pegar aqui na missão 20 Que é Nível 20 é esta a missão aqui Eu já a fiz Recentemente o rei da árvore de mil anos Na floresta triste ganhou vida E muitas criaturas mutantes apareceram na floresta Afetada por isso A vila de Ningifeng na orla da floresta Tornou-se insegura Vou enviar alguém à colana A prefeita da vila de Ningifeng Para enviar uma bilinguidade Para que ela possa abrir uma barreira de proteção Para a vila e evitar ser infestada por criaturas mutantes Depois de sair pelo portão norte da cidade Caminho ao longo da estrada Até o caminho conformado de ter para o leste E vir para o leste Até Ningifeng no village Gedeiro Você está disposto a assumir esta tarefa? Aceitar Era só dar aqui Entra no aceitar Faz de conta que eu não tivesse aceito Estava aqui Entra Aceitei Já estava no nível 20 Pessoal Eu fiz a primeira vez nesta emissão Que vou mostrar hoje No nível 20 Portanto vocês Se eu fiz Vocês também conseguem É pena não Eu já tínhamos esquecido Que até era mais legal Fazer isto aqui mesmo No nível 20 Que vocês iam gostar Mais de certeza Portanto Saio aqui para a porta norte Eu vou fazer Aceita a emissão Imaginem-se Estou a sair pela vila da norte Vou andar até aparecer ali O caminho conforme Até para o leste Quem conhece melhor este mapa Já podia ir logo O nordeste Direto Que chegava mais rápido Mas queremos mostrar Tudo direitinho Vamos caminhar sempre para norte Sempre em norte Cá está Chegando aqui Tudo para leste Se fosse sempre para norte Ia dar até a aldeia Que fica ali a norte Que é onde nós fazíamos As missões do 15 Não é? Para conseguir O pulseira E o anel É importante Que vocês percam Um bom tempo Ali na caverna cástica Porque para além De fazerem as duas missões De nível 15 Tem a vantagem Também pessoal Vocês irem conseguindo Com freio E conseguindo também Fragmentos Para além disso Para além disso Para além disso Ganham XP Olha já estou a chegar Estou a abrir o portão E chegamos aqui E chegamos aqui a tal vilha No centro Bem no centro Da cidade Sempre para leste Está aqui a ché Se tivessem aqui o orb O orb Neste caso o vidro O orb Vocês entregariam aqui o orb A ela E ela já ativava o orb Para proteger a aldeia Mas no entanto pessoal Apesar dela usar o orb Ficam sempre monstros aí E nós podemos fazer a missão Que ela nos dá Qual é a missão? Vou dar a enter Pronto Aqui está Nós podemos fazer esta missão Oito vezes por dia Para mim agora vai ser fácil Estou no nível 25 No nível 20 foi mais difícil Um bocadinho gostaria de ter mostrado Mas vou fazer tudo Como se eu estivesse No nível 20 E explicar ela Pessoal Quando eu entrar aqui Eu vou ter digamos Uma espécie de um orb Um círculo No centro tem uma rocha Neste caso é um círculo Com formato de quadrado Mas está bem Tem uma rocha E depois vamos ter monstros No canto noroeste No canto sudoeste No canto sul No canto nordeste E no canto sudeste Nós vamos estar mesmo no centro Da parte sul Mesmo encostadinha à parede sul Tudo E vamos ter logo monstros À esquerda e à direita Eles não nos vão atacar Porque nós estamos bem No centro entre os dois A partir daí Nós temos que escolher Se queremos matar O da esquerda Ou o da direita Ou seja Tem sempre dois monstros Em cada canto Nesta fase inicial São oito monstros Dois no nordeste Dois no noroeste Dois no sudoeste E dois no sudeste E depois Eles passado um tempo Voltam a repetir Mais dois Ou seja Nos mesmos sítios Voltam a ressurgir Mais dois O que é que eu aconselho pessoal Primeiro Quando vocês estão No nível baixo Quando vocês estão No nível mais alto Como a mim É limpar tudo Rápido E está tudo a andar Mas quando estão No nível baixo Vocês convém Deixar primeiro Um canto livre Matar os dois monstros Esperar que apareçam outra vez E depois quando eles aparecerem Matarem novamente Os dois monstros Para que? Para terem sempre um canto Para onde poder Recuar Se a coisa estiver A correr mal Vamos então Aqui entrar Acho que sou eu Vou começar pela esquerda Pelo canto Sudoeste Vou andar bem para a esquerda Aí está ele Vou ficar aqui Ele está Coelhido O que é que é que vocês podem fazer? Vou aqui a usar A habilidade Se vocês forem físicos Não tiverem cura Ou se tiverem classes tipo Mágicas Mas elfos E magos Eu aconselho vocês Ali na farmácia A fazerem poções Já de melhor qualidade Já no mínimo Médias Mas o ideal Era fazer as poções De qualidade alta E a partir daí Com essas poções vermelhas Podem-se curar Muito mais forte E o dano que eles fazem Já acaba por ser Um pouco mitigado Então espero Que eles voltem Aqui a aparecer À esquerda Eu recuei um bocadinho Para a direita E quando aparecerem Outra vez Aqui os montos À esquerda Eu vou voltar A matar Aqui os monstros Que aparecem À esquerda E depois garanto Que no canto Sudoeste Ora já apareceu Outra vez Está Acabou Não Onde A Porque é que isto está a curar tão mal? É bom desafio pessoal, é bom desafio, eu estava a lutar pessoal, sem pôr o bastão. E eu tirei para mostrar como vou a cor, eu estava a tirar pouca vida, estava a curar pouco. Vamos equipar o bastão. Mas pronto pessoal Estava achar estranho Pronto ok A partir daqui sei que no canto Sudoeste já não vai Aparecer mais monstros Enquanto eu não limpar os outros monstros Nós para lutarmos contra os dois bosses Temos que limpar todos os cantos Tem continuação Procura a próxima parte Tchau